Se Deus me chamar, eu vou Vou beijar o céu, eu vou Se o diabo me chamar, eu vou Vou pro inferno Se alguém me chamar Mesmo se eu não conhecer Quero conhecer o mar E os lugares que sempre sonhei Sonhei Triste escuridão Me diga o que fazer Traga a visão Para eu poder me ver Eu sou mais uma alma que vaga Perdida no mundo Sou mais uma luz que se apaga Não só no profundo Não só no profundo Triste escuridão Me diga o que fazer Traga a visão Para eu poder me ver Eu sou mais uma alma que vaga Perdida no mundo Sou mais uma luz que se apaga De um sono profundo Num sono profundo Sonho profundo Sonho profundo Sonhei Sonho profundo 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 A CIDADE NO BRASIL